Continuando o que pode vir a ser um dos melhores GPs da Austrália já vistos. E vai ser mesmo um dos melhores, eu espero, porque a pressão é grande, galera. Pessoal, deixa o like, a luga do like tá na mala. Vai ter chuva no final de semana, tô levando duas luvas. Com certeza o circuito de Melbourne precisa ser levado a sério. A combinação de superfícies lisas e curvas fechadas torna este circuito traiçoeiro quando o assunto é ultrapassar. Pilotos com dificuldade para passar vão precisar usar ao máximo as zonas de DRS se quiserem ter esperança de tomar a posição. Vai ser massa, mas vai ser pressão. Está quase na hora de acompanharmos o começo da corrida na pista. Mas antes disso, Anthony Davidson, que tipo de estratégias você acha que podemos esperar na etapa de hoje? Existem várias coisas que tanto o piloto quanto a equipe precisam ter em mente quando a corrida começa. Gestão de pneus, gestão de combustível, gestão de ERS, a lista não tem fim. Mas eu acho que o segredo para uma vitória hoje vai depender de como os pilotos tirarem vantagem da estratégia nos boxes. Parar cedo demais significa ter que parar de novo mais tarde. Parar tarde demais te deixa em desvantagem pela maior parte da corrida. Vamos ver, galera, se a gente teve alguma desistência, mudança... Desistência, não. Troca de peça, punição, né? A Red Bull na frente, cara. Puts, milho. Olha o tempo desses caras, Berreira. O Fernando Alonso. Esse é o primeiro, um foi punido pelo menos. Lance Stroll e Bottas. Vou bear o Bottas. Ocon, Felipe Drogovich e Mick Schumacher. Russell, Joe vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. Latif e Nikita Mazepin. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Bora, bora, bora. Só faltam três corridas. Você ainda tem uma chance no Mundial de Pilotos, mas vamos precisar de desempenhos extraordinários. Veja o que pode fazer. Valeu, Jeff. Vamos tentar aí com tudo. Fala, galera. Rafa, bem na área. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2021 aqui no canal. Na pressão, galera. Na pressão. Acho que ninguém está mais nervoso do que eu. Aqui são três corridas que a gente tem que tirar ainda cinco pontos, cara. Complicado, complicado. Mas vamos lá, galera. Vai deixando o like que eu vou dando uma olhada aqui na nossa estratégia. Tem que ser muito bem pensado. Vamos lá. Pessoal, essa vai ser a estratégia exatamente como a equipe planejou, tá? Três paradas não tem nem como... Quer dizer, duas paradas não tem nem o porquê, né? Só que o problema é que a gente vai ficar de pneu amarelo até a décima sétima volta. A gente vai ter que encontrar um ritmo. É muito tempo de pneu amarelo, tá? A gente vai ter que encontrar um ritmo bom. Eu espero que a gente encontre. E depois pneu vermelho no final, tá? Tudo pode acontecer. Porque a gente não tá, assim, né? Sorrindo. A gente não tá com um as na mão, né? Mas, é... Vamos fazer. Vamos fazer uma limorada. Vamos tentar fazer alguma coisa. Galera, então é isso. Se vocês já estão aí ansiosos, pega lá o almoço ou pega a pipoca, não sei o horário que tá saindo. Chama a família. Senta confortável. Cruza os dedos, aumenta o som. E que esse vídeo traga muita alegria e entretenimento pra vocês. Torçam por mim, hein? Vambora! E aí, pneu frio. Tô chegando. Não podemos perder nada, galera. Meio grosseiro o começo, mas é o jeito. Eles vão muito bem aqui, galera. Tem que tentar acompanhar. Vamos lá. O que está, galera? A gente é o único de pneu amarelo. Está entre os dez melhores agora. Continue assim. O carro está sendo de frente. O DRS está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Porque sempre sai a traseira ali, cara. Eles são o melhor que eu consegui fazer. Música 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 Tchau, tchau. Boa, galera. Boa, que ultrapassagem. Boa, que bom. Estou utilizando muito aqui, cara. Boa, mano. Eu não quero dar o jeito que eu queria não. Nosso começo é bom, né? Só querendo a parte final, daí complica um pouco. Agora é que a gente está praticamente no ritmo deles, né? Vamos ver o que acontece aí. O problema é que o Max está abrindo. Isso, vai falar no meio da curva. Nossa diferença com o carro da frente é de 1.7 segundos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Reduza o ritmo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, pode dar um negócio bom aqui. Vocês estão vendo que eu estou tentando fazer um limite aqui, né? E largar de pneu amarelo aqui na Austrália não é legal, cara. É... Sofrido, cara. Sofrido, saiu muito estrangeiro isso aqui, mano. Mas vamos lá. Não entraram, hein? Não entraram nos boxes, hein? Olha, praticamente, eles deram uma boa detonada na corrida deles, hein? Vão andar mais rápido do que eu, só que eu vou estar de pneu vermelho depois, galera. Tá? Então pode ser que dê alguma coisa, dê uma ajuda boa no final aí. Será, cara, que é um milagre acontecendo, cara? Porque vocês viram que o negócio não estava ruim, não, mano. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá, galera. Devia ter ficado mais colado, né? Vocês estão aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente 5 décimos por volta. Os Bates였습니다 de sábado, vocês podem voltar para o carro. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acesse seu PNF para uma nova opção de estratégia. Ok, confirmado. Pega de sair de traseira, eu preciso estar um segundo dele. Bora! Olha que loucura! Mano, eles entraram no box. São uns malucos, mano. Coisa boa. Galera, agora é concentrar e tocar, que tem gente com perião novo atrás aí. Algumas informações sobre o Verstappen. Está fora da corrida. O Verstappen está fora? Não acredito. E não, filhão. Deveia ter segurado a porta de dentro ali. Mas conseguimos defender a posição, galera. Tomara que a galera que tenha parado cedo, pare de novo, entendeu? Aí o cedo não precisa parar. Ia ser muito bom. E vamos segurar a pressão, hein? Eu vou colocar mais uma aqui, porque se bobear o Senna está mais rápido e vai passar essa galera depois, entendeu? Ah, eles entraram. Eu ia segurar mais uma volta eles. Para o box, para o box. E agora é o outro box. Entre nessa volta. Vamos lá, galera. E está gastando muito o carro, cara. O Safety Car salvou a gente. Agora a gente vai para cima, tá? A gente tem 12 voltas para fazer com esse pneu. Vai ficar com ele meio desgastado no final. Mas vamos lá. Vai, vai, vai. Deve passar essa turma. O Senna ficou preso ali no bolo, ó. Mas foi uma frente da Ferrari, pelo menos. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar. É o pneu está bem, mas já. Vamos lá. Nossa, que lindo. Por fora, mas gostou do beijo do gordo. Tchau para você de cima. Só ter paciência. Só ter paciência. Aquele é mais rápido, deixa. Pegamos eles na reta. Vamos embora. Olha, tem um DRS aqui. Aquele é de pneu duro ainda. Daqui a pouco freia mais forte, dou na traseira. Então vamos ter calma. Tudo que a Red Bull quer agora é me tirar. O ritmo está forte, mas esses pneus precisam durar até o fim. Certo. A diferença à frente é de 1.5 segundos. Meu Deus. A Zus. Tchau. Tchau. Abertura 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 Um segundo mais rápido Vamos ser Boa, volta rápida Foi a volta mais rápida da corrida Continue assim Sua vantagem sobre o companheiro de equipe É de 8.7 segundos Galera, foi mal O que é que é, turma aqui? Caraca, o meu cachorro chegou aqui fazendo um bom barulho Desculpa, galera, eu vou parar o vídeo Porque tá muito bom Tô com vontade de matar ele agora, velho Fazer isso ao vivo O bichinho veio com tudo aqui pro quarto, ó Correndo, querendo agitar o vinho Pra fazer bagunça Só que agora não dá Daqui a pouco eu dou mais uma bronca nele Já tá difícil aí com o cachorro ainda Não acredito, galera, a gente é primeiro, galera A gente é primeiro, a Lucy parou muito cedo hoje Então eu sei que aconteça isso com a galera Para a pussina pontuar um pouquinho também, galera, tá? Essa turma aqui do segundo pelotão E aí 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 Boa, galera, vamos pra última volta Essa é a última volta Última volta da corrida Estava estranhando aí silêncio, né? Não tô nem olhando pro mapa Quero só ir embora E aí E aí E aí E aí E aí Uou, 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 uou Nossa, onde eles estão, mano? Calma, Rafa, Vim Calma, 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 mano Ai, galera Levamos, meus amigos Levamos, mano Ai, que coisa boa, galera Que corrida Que sorte, cara Brasil Ai, caramba Fantacional Estamos muito na briga, galera Muito na briga Claro Vem ver aquele erro de parada deles, né? Que eu não entendi Depois acho que deve ter uma batida dele Por causa de ele tentar ultrapassar carro Mas, cara Que coisa boa, mano Que alívio, galera E alívio Que alívio Que alívio Eu não sei o que aconteceu com o Senna Acho que o Senna deve ter brigado com os pais Ou bateu alguma coisa Porque eu quero comentar aquele grupo ali Pra ter contado mais, né? Cara, o carro estava muito bom do pneu vermelho Muito bom Já o contrário pro pneu amarelo, né? Nossa Os três pilotos do pódio parecem incrivelmente felizes Enquanto seguem pro pódio nessa Que foi uma vitória muito merecida por eles Caraca, mano Estamos na briga Calma, calma Tem Gidá Nunca corri em Gidá Vai ser a primeira vez semana que vem Depois a gente tem Abu Dhabi Calma, calma, galera Calma Deu uma mini gordurinha Mas duas pistas muito complicadas, tá? Vocês sabem disso Cara, que coisa boa, galera Que corrido Acho que eu vou deixar direto o final ali Pra vocês verem a minha concentração Eu não falei nada, cara Nada, 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 nada Que eu acho que nem era pra gravar Deixei gravando E vou ver o mostro pra vocês Ferreira assume a ponta no campeonato de pilotos Então, Anthony Davidson Em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Estamos na frente, galera Não tenho a menor dúvida Meu voto é do George Russell Que performance Ele tem todo o direito de estar orgulhoso Com o que conquistou hoje na pista Vamos dar uma olhada na tabela de construtores Foi uma corrida difícil pra líder Que perdeu um pouco da vantagem no topo da tabela Enquanto isso O bom trabalho da Aston Martin Neste final de semana Empurra a equipe na classificação Bom, Anthony Termina mais um fim de semana fantástico Para o automobilismo Obrigado a todos que nos acompanharam E até a próxima Galera, a gente é líder, tá? E o que eu tô feliz é aqui 35 pontos Ainda há chance de a gente chegar na Red Bull Senna tem que me ajudar, cara A gente tem chance ainda E aqui, 21 pontos Isso é muito bom Muito bom, tá? E tá se consolidando O Sérgio Pérez em terceiro Porque a briga parece que do Senna É mais com o Leclerc mesmo É difícil ele passar O Pérez que tá fazendo uma excelente corrida E é isso, galera Dos que pararam uma vez só Fomos nós, né? Que tivemos a inteligência de parar uma vez só Na hora certa Então ficou aí, ó Mas muito pegado Tava com o pneu vermelho também, né? Aí não dá pra comparar a volta deles Porque eu fiz com o pneu vermelho na parte final, né? Mas, cara, foi muito bom, cara Muito bom, muito bom A gente, pneu vermelho, a gente é Destrói, mano Destruiu Com esse setup Pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Se preparem que semana que vem tem mais Foi muito A pilotagem Bug E sorte Mas a gente mereceu Porque Se a gente não parasse Se a gente não escolhesse estratégias Se a gente não acelerasse bem O pneu vermelho Ultrapassasse na hora certa A pista complicada Não rodasse Então a gente fez tudo E a sorte tava ali, né, galera? Quem tá ali Pega a sorte, né? Basicamente isso Galera, Rafa Bim Vai ficando por aqui Até a próxima Fiquem com Deus Tamo junto Um bom final de semana Valeu Fui Tchau